Um salve para São Requeijão Um salve para RNG Games Um salve para meu primo Raul Um salve para Fari Senpai Um salve para Animators DC 2 Pro Um salve para Eu Sou o Drip Um salve para Pietro Game Um salve para Darko Se vocês quiserem salve peçam aí nos comentários E aí galera beleza eu sou o Gabriel Grandezinho E hoje estamos aqui com mais um vídeo aqui do canal trazendo pra vocês Ui o mod do Garcello É vocês estão vendo o Among Us Mas junto com o mod do Among Us tem o do Garce e tem o do Trix Eu acho que é aquele palhaço lá Mas antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações E bora para o vídeo Sim é pro mod do Garcello do Final Fantasy com o salve desse jeito Eu gosto mais de andar assim, velho Nem está no quadro e nem está no hard Está no normal Ai velho Sem querer eu clico na ordem Aí 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 Ai velho, me enganei não, não posso me enganar não. Tem um problema de ficar me enganando para fazer rapidinho. Nossa, ainda é bom jogar assim. É, foi ótimo, errei algumas notas por causa da velocidade, por causa da velocidade e algumas coisas. Não me atrapalha, meu Deus, escorreu. Realmente implica na hora certa. Vamos ver se a gente consegue passar sem uma nota e agora, velho, que droga. Ô velho, droga. Ô velho, tava tão bom que agora tá... Não, 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 não. Não sei, garça tá, ela vai ser melhorada, a gente vai ser difícil. Barça tá, ela vai ser melhorada, a gente vai ser difícil. Certo, ó, velho, não. Ah, ok. Risos? Não, não. Ah, não, não. Ah, não, não... Ah, 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 ah. Oh, ah, ah. É, ah, 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 ah. Ah, eu fiquei com mais notas, velho Isso que é muito ruim Isso aí é o que eu adoro, velho Eu gosto da segunda e a terceira Opa, não enrirei nenhuma nota Vamos ver se eu confio o passivo Opa O cara tô muito bom agora Nossa, eu fiquei muito boa, velho Quero contar a legenda, mas a gente sabe o que ele tá falando Ah, vai errei, ô Droga E aí E aí Droga Aê, velho Agora vamos para a última música Eu quero mostrar, antes de iniciar o vídeo também, eu quero mostrar mais uns negocinhos do modo amorioso Um, dois, 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 dois Eu quero mostrar mais um pouco Esse é o tubo Deixa pra lá, né Deixa pra lá, né Deixa pra cá E ele vai embora Vai pro sono Pessoal Pessoal Já foi pro modo do trick O palhaço Que? Vai já, velho 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pô, velho, já foi, velho Eu não queria Também fica no rabo desse daqui Ah, velho Vou morrer, vou morrer Não tem como não Fui pra vala Olha 1, 2, 3, 4 Tem o outro que mostra também Tem o do Sarvete Tem o do Zard Tem outros aí que eu posso talvez trazer pro canal E tem até o Fernandes com que é HD, velho Left 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 Right Peek 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 Não é pra tá um pouco rápido o negócio ou não? Ah não, mas vai... Mas tem uma surpresa no modo rádio Tem o tutorial Left Up Down Right Peek 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 não dá para o senhor é isso que tem eu volto com a velocidade que eu já queria tá um pouquinho rápido foi a a a a a a a Eu vou morrer, eu vou morrer Vamos deitar no garçel no modo hard para ver como é que fica Estamos de volta no modo garçel aqui no modo hard Eu já estou com você Eu já estou com você Você é ruim Você está com você Eu estou com você Oh, vai ser queira clica, hein? É que tá bom junto Porra, droga Não, eu soltei Ah, bota mais setinhas Do garoto que tá no modo hard Coisa que não tinha no modo normal Meu Deus É, vamos lá 1, 2, 3, 4 Vai sair esse vídeo com chave de ouro Era pra estar ali de manhã, né? Vamos lá, última música Devo, devo agora Oxe, esse cigarro tá no cover 17 de setembro que sai Eyes in Scrooge 5 Guarda outra vez, né? Mas gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, se inscreva no canal Mas gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vídeos como esse Se você é novo aqui no canal É novo, já vai se inscrevendo Que todo mundo tem vídeo muito legal Vídeo muito bacana Ave Maria E até o próximo vídeo Vídeo muito